Eu só queria dizer que Bola Rebola está no top global! 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 Gente, Bola Rebola está no top global. A gente acordou com essa e eu estou muito feliz. E aí? Uh-huh! Did a dito-focas, watch me do upper-guard So much body, you want it so bad P子a legto-fice, there's no I love to twist There's no that's the fur, brasile With the stamina, your bad shoulder O Whiter one Should I do what you say By her down-down Right ила my waist So they know that I don't play O que é isso? 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 O que é isso?